Fazer fofoca é falar da vida dos outros, sobre assuntos delicados ou segredos de uma pessoa pelas suas costas e sem a sua autorização. Sabemos que uma coisa muito difícil que temos que fazer é controlar a nossa boca. As nossas palavras têm um potencial muito grande de destruição. Uma pessoa fofoqueira faz grandes estragos na vida das pessoas, no relacionamento das pessoas, causando divórcio, discórdia entre as pessoas, fazendo todo tipo de desunião. Deus não gosta. Se tem uma coisa que Deus abomina é a fofoca. Então, logo o fofoqueiro está em pecado. A fofoca sendo pecado, o fofoqueiro está em pecado. Mesmo que o que esteja sendo dito seja verdade. A questão é o seguinte, se as nossas palavras não produzem edificação, não glorificam a Deus de nenhuma forma, melhor é que fiquemos calados. Por isso eu preparei e trouxe aqui para você, meu irmão e minha irmã, algumas dicas. Então assista o vídeo todo, se possível anote essas dicas, compartilhe esse vídeo com o máximo de gente que você puder, porque você, talvez um dos maiores problemas na sua vida que você precisa resolver é se afastar de gente fofoqueira. Então isso, em algum momento de sua vida, vai ser sim útil. Então, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, curta, comenta e compartilha, porque à luz da Bíblia, eu trouxe algumas dicas para você evitar gente fofoqueira. Vamos lá, meus irmãos. E o importante, antes de mais nada, antes de irmos de fatos à dica, É importante ressaltar que o fofoqueiro só existe porque alguém está com o ouvido ansioso, com o ouvido desocupado demais, que dá o ouvido pronto para apontar e dar defeito às falhas dos outros. O fofoqueiro, meus irmãos, está em todo tipo de ambiente, está em todos os lugares. Está no seu trabalho, está na igreja, na congregação onde você congrega, está na vizinhança, está na comunidade, ele está inserido em todo tipo de ambiente. E o que ele está fazendo lá? Causando discórdia, causando divórcio, causando intriga entre os vizinhos, causando separação, causando brigas, dissensões e espalhando espírito faccioso no meio das pessoas, seja na congregação, seja na comunidade, ou seja em qualquer lugar que ele esteja inserido, só sai o que não presta. E de novo volto a falar e reiterar, só há fofoqueiro porque tem gente que dá ouvido para o fofoqueiro. Por isso, meu irmão e minha irmã, é muito importante e essencial saber lidar com esse tipo de pessoa. Então, a partir de agora, anote essas dicas. A primeira dica que eu tenho para te dar é, seja gentil. A Bíblia diz que a palavra dura suscita a ira. Isso está em Provérbios capítulo 15, versículo 1. Se você for enfrentar um fofoqueiro, uma fofoqueira com energia, isso só vai causar muito mais problema. Então, trate bem o fofoqueiro. Finja, digamos entre aspas, que você é amigo dele. As próximas dicas te ajudarão a partir de aí a tomar esse primeiro passo e a saber caminhar sem se manchar com isso daí. A segunda dica, evite diálogos com pessoas que gostam de maldizer a vida de outras pessoas. Evite conversar com pessoas que gostam de fofocar. Efésios capítulo 4, verso 29, diz. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. De igual maneira, de igual forma, não saia da sua boca nenhuma palavra que vá fazer o mal à vida de outras pessoas. Que vá trazer dissensão e espalhar espírito faccioso no meio do povo de Deus ou em qualquer área da sua vida. Terceira, não acredite em tudo o que te dizem. Não acredite em tudo o que vão falar para você. Se tem uma coisa, meu irmão, meu irmão, que eu aprendi, é não acredite. Ah, você ouviu aonde? Eu ouvi de fulano. Fulano ouviu de quem? Ah, eu vou te contar uma coisa, mas você não conta para ninguém. Então não conte, porque o segredo só é segredo se você não contar. A partir daí já não é mais segredo. Então, não acredite, não replique isso. Não acredite nesse tipo de coisa. Quarta, quarta atitude. Ore por aqueles que vos perseguem. Ore por aqueles que vós perseguem. Diz lá no livro de Mateus, capítulo 5, 44. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Então, vamos só dar uma recapituladinha. Seja gentil com o fofoqueiro. Trate-o bem. Não seja ríspido, porque a palavra ríspida suscita ira. E essa pessoa vai começar a falar mal de você também. Evite diálogo com esse tipo de pessoa. Conversar muito. Evite dar munição para essa pessoa. Não acredite em tudo que dizem. E Mateus 5, 44. Orem por aqueles que vos perseguem. Orem por esse tipo de pessoa. A pessoa está falando mal? Ora por ela. Não é só aquele tipo de diálogo que você vai ter com Deus. Senhor, eu entrego em tuas mãos. Quero justiça. Não. Não é desta forma que Deus faz justiça. Você deve orar, Senhor. Abençoa a vida dela. Salva ele. Salva ela. Salva a família dele. Salva a família dela. Converte essa língua em nome de Jesus. Ora desta forma. Mude a sua oração pedindo justiça. Senhor, eu entrego em tuas mãos. Faz justiça por mim. Coloca de cama. Faz isso. Eu já vi gente orando desse jeito. E não é correto. Deus não escuta esse tipo de oração. Quinta e último passo. Quinta e última atitude que você vai ter. Se você ouviu algo, não replique as afirmações. De novo. Não replique. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Vamos a um versículo. Tiago capítulo 1 verso 26. Se alguém o considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor em algum. Então se você é alguém que se diz servo de Deus e sai replicando tudo o que você ouve, ou pior, sai inventando. Se você é um fofoqueiro, uma fofoqueira, porque o fofoqueiro, além de fofoqueiro, ele contamina, ele passa o costume adiante. Talvez você esteja pegando a mania de fofocar por ter tempo demais livre ouvindo certos tipos de fofoca. Então não replique, não acredite no que te dizem, esqueça isso, esqueça que alguém te disse, esqueça que alguém te falou, esqueça que alguém te contou. É mil vezes melhor. Não saia nenhuma palavra torpe de sua boca. Não replique nada, não fale nada. E se alguém considera-se religioso e não refreia a língua, essa religião não serve-te de nada. Em nome de Jesus. Agora eu quero fazer uma oração por você, para Deus esconder a sua casa, a sua família e te proteger da língua caluniadora. Senhor Espírito Santo, em nome do seu Filho amado Jesus o Cristo a Deus, eu peço-te graça e sabedoria para apresentar estes meus irmãos e essas minhas irmãs. Meu Deus, em nome de Jesus, esconde-nos, ó Pai, da face do inimigo. Esconde-nos, ó Deus, esconde o nosso nome, esconde a nossa casa da língua caluniadora, da língua maldita, da língua da serpente, do olhar enganoso, do homem maldito, da mulher maldita, meu Deus, do homem falso, da mulher falsa. Meu Deus, faz esquecer do nosso nome aqueles que têm o prazer na calúnia. Faz esquecer da nossa face, meu Deus, faz com que eles não lembrem de nós. Faz com que eles esqueçam o caminho da nossa casa. Faz com que eles esqueçam o número do nosso telefone, que não nos ligue mais. Meu Deus, salva a alma destes, salva, meu Deus, a língua destes. Converte o coração deste homem, converte o coração desta mulher. Em nome de Jesus, eu peço-te, ó Pai, mas proteja a minha família e a família destes que oram comigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Deus abençoe poderosamente e graciosamente. Curta, comenta, se inscreva e compartilhe o vídeo com mais pessoas. Isso ajuda demais. Amém. Amém.